e mais um vídeo de um boxe pá então vamos lá galera mais um unboxing aí é sempre mercado livre é onde eu compro mais bem um pouquinho embaladinho vamos ver o que será que tem aqui dentro tô tentando descobrir aqui como é que tá fechado isso aqui mas vamos lá vamos rasgar tudo o que o legal de abrir as coisas é rasgar a embalagem igual eu fazia quando eu era moleque quando ganhava os presentes já vou rasgando tudo tirar o lixinho já vamos rasgando aí beleza plástico bolha que delícia estourar esses negócios né ó e festa vamos lá vamos ver o que que é um box aí da coleção slasher esse já é o número 5 eu tenho a coleção tem os outros quatro são bem interessantes tá é esses esses boxes aqui eu já não gostei de uma coisa aqui que eu vi que veio a caixinha não veio digipec mas vamos continuar abrindo aqui ele meu truque lá que eu falei que eu gosto de manter o plastiquinho beleza isso é uma pena que veio assim não veio no digipec porque os outros quatro da coleção são no digipec não tem que ver olha aqui atrás hein sensacional sensacional ver a capa da frente bem bem legal vamos abrir aqui bom pelo menos os cards vieram isso aqui é sempre essa coleção aqui ó traz os cards tá vendo mania que copia eu sou mega fã desse filme aqui eu tenho dois e o três em blu-ray e agora tenho um em dvd e eu tenho um também em blu-ray autorado né um utilador esse filme é muito legal muito bom tá aí ó tá mostrei os cards agora vamos ver aqui o estojo com ilustrações depois quando eu fizer um vídeo mostrando a coleção aí vocês vão ver a diferença disso aqui para o digipec o digipec que é legal mas esse aqui também tá interessante vamos ver aí os filmes que fazem parte aqui do dessa coleção então nós temos aqui o primeiro filme a morte convida para dançar de 1980 e ainda no disco 1 nós temos o último pesadelo de 1983 disco 2 o maniac cop o exterminador um filmaço filmaço muito bom tem o bruce campbell que é o do a morte do demônio né de 1988 e o mutilador de 1984 legal show de bola curti pra caramba só fiquei um pouco decepcionado que não é o digipec beleza é isso aí depois eu subo um vídeo mostrando a coleção completa os 5 volumes do Slashers falou galera fui ia vi não